Falando em dengue, você tem que tomar cuidado com outra coisa, além da doença, né? Além de todo o momento que nós estamos vivendo aí, você tem que tomar cuidado, sabe com o quê? Com os falsos doutores. Como assim, Samuel? O que é isso? Que falso doutor? É, são os doutores da internet. Sabe aquelas informações que a gente vê aqui, ó, no telefone? E aparece toda hora, né? Muitas vezes você nem pediu pra ver, mas aparece aqui. Ah, você não pode, você tá com dengue, você não pode comer cenoura. Ah, se você tiver com dengue, comer batata, agrava. Toma cuidado com isso, sabe por quê? Tem muita informação que não serve pra nada, veja só. Basta uns minutinhos nas redes sociais para encontrar listas de alimentos que devem ser evitados por quem foi diagnosticado com dengue. Batata, brócolis, melão, maçã, nem pensar. Segundo os doutores da internet, esses são alguns dos legumes e frutas que possuem salicilatos, um componente que pode piorar a condição do doente. Mas os verdadeiros especialistas garantem que não é bem assim. Não faz o menor sentido, porque o que as pessoas devem evitar é medicamentos à base de ácido acetil salicínico, como o AS. Mas existem sim aqueles alimentos que podem ajudar a aliviar os sintomas da dengue e a fortalecer o organismo durante a recuperação. Dengue e qualquer outra infecção viral, a hidratação é o ponto fundamental. Uma pessoa de 70 quilos, aproximadamente, deve tomar por volta de 4 litros de líquido por dia. Aí é suco, água de coco e a sopa também conta. O líquido da própria sopa também conta. Dengue é uma doença que se trata com hidratação. Outros aliados contra a doença são as frutas ricas em vitamina C, como laranja, acerola e QI, que também contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico. Não consumir alimentos gordurosos e de difícil digestão também pode contribuir para a redução dos sintomas de mal-estar provocados pela dengue. E a qualquer sinal de piora dos sintomas, a velha e boa dica continua valendo. Procure o médico mais próximo. E as pessoas devem ficar atentas para, primeiro, dor abdominal intensa, febre que não passa, uma dor de cabeça muito intensa, a queda do volume urinário. É um sinal importante. A confusão mental, principalmente em pacientes idosos, é absolutamente fundamental que as pessoas estejam atentas a isso.